Música Negado o pedido para suspender a ação penal que apura funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A decisão é do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, que está no exercício da presidência do STJ. A ação penal apura suspeitas de peculato na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Vários funcionários fantasmas teriam sido nomeados para cargos no órgão entre 2006 e 2016, causando prejuízo de mais de um milhão aos cofres públicos. Segundo o Ministério Público do Rio Grande do Norte, as pessoas nomeadas não seriam as verdadeiras beneficiárias dos salários, mas apenas um meio para, em conluio, desviar em verba pública. O MP afirmou ainda que um dos denunciados, um advogado incorporado aos quadros funcionais da Assembleia, indicou várias pessoas com quem tinha vínculo para ocupar encargos em comissão, entre as quais estaria um empregado de sua residência. O esquema envolveria os ex-presidentes da Assembleia, Robson Mesquita de Faria e Ricardo José Meireles da Mota, que teriam feito as nomeações. No pedido de tutela cautelar dirigido ao STJ, a defesa de um homem e uma mulher nomeados para a Assembleia e denunciados, alegou, entre outras coisas, que toda a acusação relacionada às nomeações se baseia em provas obtidas na Operação Dama de Espadas, as quais foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Ao indeferir o pedido de trancamento da ação, o ministro Og Fernandes explicou que os fatos em apuração não estão suficientemente esclarecidos e ainda podem levar à adequação entre a conduta imputada aos réus. O ministro considerou também que não há elementos suficientes para saber se a decisão do STF em relação à Operação Dama de Espadas impede o andamento do processo sobre os funcionários fantasmas. Legenda Adriana Zanotto